Primeiro, a gente queria agradecer por você estar disponibilizando esse tempo para a gente, para conseguir gastar esse seu tempo para falar com a gente. E a gente tem algumas perguntinhas que a gente queria fazer para você, tá bom? Bom, a gente consegue imaginar que tem dois tipos, basicamente, de vetores que o pessoal usa muito para fazer terapia gênica. Ou injetar o DNA, simplesmente, ou fazer uma injeção com um vetor, que no caso o adenovírus que você falou. Sim. E aí, o que acontece? Ok, se a gente estava pensando, quando a gente fala de diabéticos dependentes de insulínico, qual o método que geralmente é mais eficaz para introduzir realmente o adenovírus, né? Sim, sim. Portanto, no caso da diabetes, nós trabalhamos com as células beta do câncer. São essas que produzem insulínico. E trabalhei com estas células beta ratinhas e durmadas. E o que pode ser é que as células beta, em geral, são difíceis de transduzir. O que pode ser de já é que se entrar a introduzir ADN usando o DNA só assim mesmo, DNA nu, como dizem, não resulta. Vai ser degradado. Não vai entrar dentro da célula. Pode funcionar com linhas celulares. Portanto, isto são células cancerígenas. São células que eu, de muita gente, uso a todos os dias. Mas quanto à caterapia, as células mais importantes são as células primárias. Portanto, células que foram isoladas e crescem em cultura, mas crescem muito pouco. Não se dividem. Só as mantemos vivas por algum tempo para que se possam estudar. Este é o caso das células beta, das ilhas do Langerham, do pâncreas. E, nesse caso, pode dizer que a eficácia de transdução, de inserir o DNA, é baixa. É sempre preciso edificar as células depois de introduzir o vírus. E também devia dizer sobre os tipos de vetores, como é que mencionaram. Portanto, o ADN ou o vírus é o tipo mais usado na clínica, porque parece ser que ele tem menos efetivos. Que possam atuar como transportadoras do ADN que nós queremos, por exemplo, da insulina, do género da insulina, e que, ao mesmo tempo, não tenham, não produzam outras proteínas, outras moléculas, que sejam reconhecidas como daninhas do sistema imunológico. A gente conseguiu perceber que você estava falando a respeito de como o sistema imunológico podia lidar com a inserção de um adenovírus ou com o vetor viral que seja. E de que forma que isso pode acontecer? Por exemplo, nas experiências em que a gente utiliza DNA simplesmente sem usar nenhum tipo de vetor, ou usando um plasmídio, alguma coisa do tipo, como que a gente consegue fazer para tentar impedir o sistema imunológico de degradar esse DNA ou de degradar esse vírus? Ou como é que a gente faz para ele não gerar uma resposta imunológica? É dado algum tipo de medicamento, algum imunossupressor, alguma coisa? Portanto, a maneira mais fácil e mais correta, talvez, de dizer isto, é que tenha um vírus que seja tão pequeno quanto possível, só de elementos essenciais, e nada mais. Então, a gente queria falar sobre aqueles clubes de ciência que foram criados na América Latina, e eles foram criados para incentivar e possibilitar um contato maior dos jovens com a ciência. Enfim, e o que acontece? Eles criaram um curso, tinha um curso chamado Moleculas e Doenças, e foi feito por um grupo diversificado de estudantes bolivianos do Instituto Médio e Graduação. E você foi o construtor deles. E a gente queria saber como você ficou sabendo desse projeto, e o que que te motivou a participar, e também se você pensou em desenvolver autonomamente iniciativas como essa em alguma região mais precária da América Latina, ou mesmo em outro continente? Sim, sim. Portanto, eu, no meu prazo, ouvi falar deste programa de várias formas. Porquê que participei? Partici porque eu penso que a ciência existe em muitas formas e beneficia de muitas maneiras de pensar, de encarar os problemas, de encontrar soluções para problemas. E eu penso que quando há um país, ou quando há uma seleção de pessoas que não estão expostas à ciência e quando viam, quando não têm as oportunidades que tudo aqui pega, e por causa disso não sejam carregas na ciência, não são só essas pessoas, esse país que perdem. É o mundo inteiro. Porque existem tantas doenças para serem curadas, tantos processos biológicos que não se compreendem. E, de facto, pensar que existe hoje de capital humano que não está a ser utilizado, é um pouco triste. Então, foi isso que motivou ir à Bolívia e, talvez mais tarde, a outros países, talvez não é mais precários, para tentar interactuar com as jovens e expor-lhes à ciência experimental. E aquilo que eu vi na política é que os estudantes eram quase todos bastante inteligentes. E a única razão de que não se tornam cientistas não é por falta de inteligência, é por falta de dedicação, é por falta de interesse, é por falta de oportunidades. E, portanto, um dos papéis destes clubes de ciência é mostrar-lhes que eles são pessoas tal como nós. E se nós conseguirmos chegar onde chegamos, eles também podem. O senhor acha que as terapias gênicas, elas poderiam se tornar mais acessíveis? Que formas elas poderiam se tornar mais popularizadas? É uma ótima pergunta. Eu acho que o primeiro passo vai ser fazer com que elas funcionem a maioria das vezes. Muitas destas terapias gênicas estão num estado muito primário. São muito recentes e estão a fazer ensaios pré-clínicos e agora também alguns ensaios clínicos. Portanto, esse é o primeiro passo, é que a ciência funciona. Mas isto já acontece com alguns casos. No caso do sonho, por exemplo, que é o caso em que eu trabalho, existem várias terapias que sabem que funcionam. E agora até mais recentemente, no caso da pele, saiu agora mesmo um testigo em que modificaram as células staminais da pele para corrigir uma emoção gênica que leva a uma doença da pele e transfigam-se para o paciente, em sete ou oito anos de idade apenas, e estas células foram capazes de regenerar a pele toda. Portanto, este é um exemplo bem recente como as terapias gênicas, várias delas, já funcionam. E se leva ao passo dois. O passo dois é não só que funcionem, mas que sejam suficientemente baratas para ser fazidas. Porque, agora, muitas destas terapias são caríssimas. Por exemplo, a leucemia. Conseguem-se curar no grupo 40% dos casos de leucemia com este tipo de terapia. Mas o preço é meio milhão de dólares. 500 mil dólares por pessoa. E não há qualquer tipo de fundos que consigam previdenciar dinheiro para tratar muitos pacientes a meio milhão de dólares cada. Portanto, agora o próximo passo para fazer estas terapias mais populares é conseguir trazer para baixo o preço de produzir. O que eu penso que parte disso vai ser, se se tratarem mais pessoas, quanto mais pessoas tratarem, mais barato vai ficar para o pessoal. Entendi, Leonardo. Entendi. E você teria alguma expectativa de quanto tempo essas vacinas de DNA poderiam se tornar de fato uma profilaxia válida e chegar aos postos de saúde? Existe alguma estimativa que o senhor já tenha conhecimento? O que o senhor acha? Eu penso que nos próximos 10 anos. Entre 10 e 20 anos é a minha estimativa. Entendi, Leonardo. Bom, a gente está chegando aqui perto do nosso tempo limite. Nós queremos todos agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor nos dedicou. Eu pedi-nos desculpas por todos os problemas técnicos. Muito obrigado por ter participado pelo nosso trabalho.